Hoje a gente vai falar a respeito da confiança em si, algo que foi totalmente desconstruído desde quando a gente era criancinha, né? Veja, olha pra tua vida, que não é diferente da minha. A gente é criado desde pequeno, não pra confiar nos nossos instintos, nos nossos sensos, naquilo que a gente sente que é verdade. Não, a gente é criado pra confiar fora, sempre fora. Veja, lembra da sua mãe ou da pessoa que te criou? O discurso que ela tinha com você? Não que ela fizesse por mal, mas foi assim que ela aprendeu também e talvez seja assim que a gente faça pros nossos filhos, né? Não, me obedeça que eu sou sua mãe. Eu sei o que é melhor pra você. Me obedeça, me obedeça. Ou seja, confia fora, eu não confio em você. Confia em mim. Confia em mim que eu sou sua mãe. Não é assim que a gente escuta? Com a professora da escola, a mesma coisa, né? Então a gente pega ao longo da nossa existência, até a nossa fase adulta, pessoas que reforçam o pensamento de que a gente não é muito lá de confiança. Tudo bem que a nossa mente consciente, a nossa franga, realmente ela não é muito lá de confiança, né? Você sabe que ela é meio surtada. Você conhece a tua franga. A minha, por exemplo, gente, ela é pirada na batatinha total. A minha franga, ela é paranoica, ela é surtada, ela entra em pânico, ela é ansiosa, ela é agoniada, ela assiste Globo News e fica com o zoião lá assim, ó, pregado na televisão depois, depois dá duas horas pra dormir. Essa é a minha franga. Tô apresentando ela pra vocês. Talvez você até se identifique com a minha franga também. Ela é desesperada, ela cria histórias, ela cria universos paralelos, ela escreve novelas. Essa é a nossa franga. Concordo, ela não é muito lá de confiança mesmo. Mas, mas, a gente tem dentro da gente uma bússola. É, como se fosse uma bússola. Onde a gente sente as coisas. E quando a gente sente as coisas, principalmente nessa região aqui do nosso peito, é onde a verdade aparece. Eu aprendi já há muitos anos atrás, desde a época que Peruvaz de Caminha escreveu lá a carta pro rei de Portugal, eu aprendi a lidar comigo. Eu também era igualzinha a vocês. Eu não confiava em mim. Aliás, eu vivia a minha vida inteira passando por cima de mim. É como se não existisse pra mim. Eu achava que eu me valorizava. Porque eu fazia academia, porque eu cuidava do cabelo, porque eu cuidava da pele. Eu achava que isso era valorização. Mas eu aprendi que não. Valorização, a verdadeira valorização, é a gente dar importância aos nossos sensos. Ou seja, aquilo que a gente sente lá dentro. E aí eu comecei aos pouquinhos a fazer isso. Porque lá da noite pro dia, né? Você entende como é que funciona e você consegue criar esse elo com você, que até então havia se perdido no tempo e no espaço. Como é que começa, então? Falando da parte prática aqui. Eu comecei com as coisas pequenas. Ou seja, coisas sem importância. Então, por exemplo, de manhã eu acordava e eu me perguntava que roupa que eu queria colocar. Que roupa que eu quero colocar? Aí eu sentia meu peito. Eu ia lá pra frente do armário e pegava uma blusa e perguntava pra mim assim, eu quero vestir essa blusa. Aí eu sentia aqui meu peito. No meu peito, vinha uma informação de sim, sim, legal, pode colocar esta blusinha. Ou não, 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 não. Essa blusa parece que vai me pinicar o dia inteiro. Não. Ou era uma sensação neutra. Se fosse ok, legal, veste essa blusa. Ou neutra, eu colocava. Se ela lá dentro de mim, não, um negócio assim, não lá dentro. Fecha o peito, fecha. É isso que você tem que começar a observar. Fecha o peito. Era não. Se eu teimasse e colocasse aquela blusa, não, mas essa blusa melhor vai cair melhor. E eu botava aquela blusa. Gente, eu ficava incomodada com aquela roupa o dia inteiro. Eu não via a hora de chegar na minha casa, arrancar aquela roupa e colocar aquela blusa bem surrada, velha. Sabe aquela blusa surrada? Aí parece que te abraça à noite. Então, eu não via a hora de chegar em casa e arrancar aquela roupa, porque eu ficava incomodada o dia inteiro com aquilo. Não é que estava feio, mas eu não queria. Eu não me sentia bem com aquilo. E eu comecei a observar o sininho. No almoço, a mesma coisa. Eu perguntava pra mim, o que você quer comer? O que você está com vontade de comer? Ah, mas eu tenho que comer salada. Puta, mas eu não estou afim de comer salada. Eu estou afim de comer um risoto brie. Então, eu comecei a perguntar pra mim exercitar isso comigo. Primeiramente, obviamente, com coisas com menor importância. Pra quê? Quanto mais eu exercitava isso e fazia isso comigo, maior era o elo que eu formava comigo. E aí, eu comecei a levar isso pra outras coisas. Pro trabalho, pros negócios, pras amizades, pra família, pra todas as áreas da minha vida. E isso ficou tão forte, tão forte, tão forte, que chegou uma hora que eu nem precisava nem me perguntar. O senso já estava tão forte, tão aflorado ali em mim, que a resposta já vinha automaticamente. Mas, Fernanda, você não falhou com você nesse processo? Porque, às vezes, dependendo da pessoa com que você está lidando, aquele sentimento de culpa vem muito forte. No sentido de eu estou me colocando em primeiro lugar, eu estou colocando a minha vontade, mas aquela pessoa eu gosto tanto dela, eu não quero magoar aquela pessoa. E aí, o que eu descobri? Que a outra pessoa não pode se incomodar, mas eu posso me incomodar. A outra pessoa não pode achar ruim, mas eu tenho que me submeter àquilo que a outra pessoa quer. Então, eu comecei a analisar e ver que, na verdade, era uma situação injusta. Eu estava me colocando em último lugar na minha vida pra outra pessoa não achar ruim. Isso não fazia eu colher bons frutos na minha vida. Então, a princípio, isso era difícil, porque muitas vezes eu me calava, eu não conseguia falar. E aí, eu ia embora, meu senso já estava lá, bem aflorado, aquilo ficava martelando na minha cabeça. Eu ficava muito puta comigo. E aí, eu percebi o seguinte, que eu tinha que me forçar a voltar lá. E falar o que eu queria falar. Fazer o que eu queria fazer. Ter feito o que eu deveria ter feito na hora. Que eu não fiz e eu não tive coragem. Então, eu fui, eu ia voltar e falava. Ó, sabe aquela hora que você me pediu tal coisa e eu acabei aceitando? Então, na verdade, não vai dar pra eu fazer por causa disso, disso, disso. Tá? Espero que você não ache ruim comigo, mas infelizmente eu não posso arcar com isso agora, porque não vai dar. Então, eu voltava lá e me posicionava. Aí, eu me sentia melhor, meu peito se expandia assim, sabe, gente? E aí, as coisas começaram a dar certo. Na minha vida, os caminhos começaram a se abrir. Os projetos bons vieram pra minha mão. Pessoas certas na hora certa. Certa, boas situações. Ou seja, eu estava no caminho certo. Então, minha gente, é assim que a gente aprende a confiar na gente de novo. E eu acho que é um trabalho que você precisa fazer pra ontem. É, pra ontem, se você quiser ser valorizada, respeitada, lembrada, né, considerada, tudo isso. A gente precisa exercitar essa confiança na gente. Até pra gente poder fazer bons negócios. Por exemplo, quantas vezes eu fui contra aquilo que todo mundo estava falando, eu ia na minha, o pessoal me chamava de louca. Você é louca, você é lunática, você está variando da cabeça. Eu falava, é, tá bom, fica olhando. Só olha. E aí, depois, as minhas coisas davam certo, a pessoa falava, caramba, como é que vai ter acontecendo isso? Aquele adulto pode dizer pra mim que o que, né, aí eu sei o que é certo. Eu falo, a mulher do negócio aqui sou eu. A mulher do balacobaca aqui nessa relação sou eu. Entendeu? Confia em mim, eu falo pra ele, confia em mim. E ele fica puto, porque ele fala, você não escuta ninguém. Eu falo, não escuto mesmo. Entendeu? Eu até analiso o que a pessoa está falando, mas a decisão final é sempre minha. Eu sempre escuto meus pais, são as pessoas que mais me amam nesse mundo. O meu marido. E amigos que sejam mais experientes do que eu, eu escuto, lógico. Não é, ah, eu vou, não. Não, eu escuto. Mas a palavra final é minha. Eu analiso, eu vejo aquilo que eu vou me sentir melhor. Eu vou no meu senso. Se o meu senso falar sim, eu vou em frente. Se o meu senso falar não, eu não vou. Não vou contrariando todo mundo. Vamos exercitar isso? Um beijo. Se o meu senso falar não, eu vou me sentir melhor. Se o meu senso falar não, eu vou me sentir melhor. Se o meu senso falar não, eu vou me sentir melhor.